Então olha, eu vou agora, mas o galego, essa figura aí, não sei nem como é que veste aqui esse troço aqui, olhar as, é para eu gravar aí, olhar as abelhas ali lá dentro. Pô, vê se eu nunca vesti isso não, vou ver se eu consigo aqui. Olha aí, olha aí, galera. Primeira vez que eu vou enfrentar as abelhas, né? Olha aí, olha aí, olha aí, eita, esse, tô aparecendo agora um estômago, rapaz, tô aparecendo aqui um estômago que eu tô aparecendo aqui. Olha aí, galera. Tá, olha aí, agora, assim, bota outra aqui, bota essa aí por cima. Tá certo já. Para aí, deixa eu fechar aqui. Estamos ao caminho aqui da, as abelhas. A galera aqui, todo mundo aqui, nós estamos aqui, caminho daqui das abelhas aqui, gente. Gente. Abaixa o celular, macho. Olha o peixe aí, olha. Olha por aí, galera, olha. Olha por aí. Cada peixe do caramba. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Olha aqui, um, aqui. Já tá no gatilho aqui. Olha, sou eu. Olha, galera. E o trajeto é esse aqui, já começa por aqui, já. Olha. A galera todinha aqui. Olha. Gente. Confesso, nunca fiz isso. Primeira vez. A galera já me fez medo aqui, já. E eu tô um pouco aqui com medo. E a trilha é essa aqui, galera. A trilha é bacana, mas que gostei. Tá bom, não. Deixa a fumaça aqui. Tô ficando é bebo com essa fumaça aqui. Galera. Aí, ó. Chegamos, já foi? Aí, ó. Hein? Aí, ó. Tá reenando. Já chegou? Já chegou. A gente tá bota a cabeça aí. Tá com medo que bota o capuz, né? Só já foi, pô. Bota a luva, né? Fica firme. Bota a luva na mão. Agora tem que botar a luva. É, bota a luva aqui. Para aí. Vou enfiar a cabeça aí, zé. Valeu. Tive que botar a minha luva, pô. Deixa eu botar a minha luva, viu? O negócio era de não cortar perto de uma magaurema, né? Se ele pegar na luva. Bota a luva, né? Que eu que eu saio. Você não botou a luva na minha. Olha aí, o apiado tá aqui, já. Bota eu aqui, ó. Aqui, ó. Olha o Marcelo. Marcelo, sem dente. Por que a gente dá isso aqui, viu? Não é assim. Vai botar a minha luva por dentro. É, zé. Olha, o galego aí tá torcendo pra me levar uma picada. E ele disse que ela... Se ela pegar aqui no monarinho, ela vai picar, viu? Se ela pegar aqui no monarinho, ela vai picar. Tá encostando, né? Oxe, olha que monarinho tá encostando aqui. Eu tenho que puxar pra frente. Segura aqui. Dá um paulo aí, hein? Espera aí, deixa eu... É pra te pegar no chapéu, velho. Tu se liga, né? Vai ficar meio de longe, tu. Bota a mão por baixo e puxa a tela pra frente, pô. Sofa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai tá longe. Mas sempre aqui, acolhão, você manobra aqui, tá ligado? Olha, tá ligado aqui, tá me ajeitando aqui, gente. Eita caramba, pô. É aqui, é ao vivo aqui. Agora eu vou aí, pra dar o capô. Olha, agora, pô. Tu fica sempre aqui, ó. Afastando a tela. Afastando assim. É, só aqui, ó. Mas não... Pega no... Na hora. Vídeo de maria, gente. Eu vou confessar pra vocês. Fica não, já tá com três minutos. Qualquer coisa aí. É, mas não tem como mais. Eu tô com a luva aqui. Até pra botar pausa... Até pra botar pausa não tem como. Até pra botar pausa aqui não tem nem como. Eu com a luva aqui... Cara... Primeiro é ver que eu tô aqui, ó. Eu rio, hein. Vou confessar, viu. Achei logo. Esse aqui é o primeiro apiário. E o segundo apiário é lá na frente. Esse aqui é o primeiro? É. Galera. Foi o primeiro que a gente começou. E o Galego tá aí. Rapaz. Primeira vez, viu, galera. Que eu faço isso, hein. Esse daí, ela foi aqui. Essa é uma enxame que tá em desenvolvimento. Por quê? Não tá completa ainda com o DS4. Ela tá em desenvolvimento ainda, hein? Tá em desenvolvimento, é. Tá incompleta. Não tá completa. Olha, galera. Olha as abelhas. Olha aqui a abelha. E ela vem em cima da gente mesmo. Ela tá sempre o primeiro e o último quadro é alimento. Sempre o primeiro? E o último é alimento. É alimento. Ela fica se alimentando aí? Aí é o mel. Não, é onde ela estoca o mel pra alimentar. Isso aí também. Certo. Pra se alimentar, aliás. Aham. Cara, é muito abelha, cara. Tá adiante já, centralizado. Ela já vai preencher com cria. Isso aí é cria? É. Essa parte aqui é cria. Filhote? É. Aqui a gente chama de cria fechada. Cria fechada. Cria fechada, é. Certo. Quando tá aberto, é cria aberta. Aham. Vou pegar aqui um quadro aqui que tem ovo. E não bota muita fumaça nela, não, pra ela, não? Não, isso depende do chão, né? Bruno, esse aqui tá mais calmo, não precisa assim tanta fumaça. Não, isso aqui é a cria. É. A cria mais nova, né? Dá até pra perceber. Aqui, ó. Aquela partinha que você viu lá, né? Certo. Aquela que já deu uma puxada. E aqui já tá cheia de mel, né? Já? Tá com mel, já. Aqui é mel. Tá cheia de mel aí. Vamos esperar. Aham. Olha. Olha por aí. Que delícia. Isso aqui ela vai ajeitar em 10 minutos. Em 10 minutos ela ajeita isso? É. Cara, muito interessante. Olha por aí, gente. Olha que fantástico. É. Tá com a rainha. Sensacional, cara. Olha por aqui, cara. Vira lá pra nossa lá. Como é que você vê? Como é que você sabe qual é a rainha? Você conhece a rainha? A gente já vira aí. Pronto, aqui é uma realeira que já nasceu a rainha. Uma princesa, aliás, né? Quando nasceu a rainha. E essa casinha aí que você tá mexendo aí? É o quê? Realeira. Você manda de realeira. Onde nasceu a rainha? Onde nasceu a rainha. É aí. É aqui. Como já nasceu e já tava aberto, né? Não tem necessidade de ficar. Cara... E aqui é a cera mais recente que a gente colocou pra ela puxar. Essa é a cera recente. É. É a mais recente. Pode você ver. Tá iniciando já a puxada da cera, né? Isso. É, é. Ela já tá reiniciando já. Tá vendo? Aham. Ó. Praticamente nova ainda. Ela preenche o quadro desse quanto tempo? Bom, um chame mais forte e tal. Isso depende muito do chame. Certo. Um chame mais fortezinho é um negócio de quatro dias. Já tá completo. Quatro dias pra ela encher um caixote desse todinho? É. Um quadro desse aqui. Um quadro desse? É. E um caixote desse? Um jogado em quatro dias. E um caixote desse? Bom, um caixote desse aqui ela vai levar em média... Vamos botar lá uns quarenta dias. Quarenta dias? É. Um mês e dez dias. Um mês e dez dias. Um mês e vinte dias. Pra ela encher um quadro desse? É. Uma caixa dessa. Uma caixa dessa aí. Pra começar do início, né? Certo. Do início. Um chame bom, puxador, vai passar mais ou menos... É, em torno de... Aí nesse caso aí você abriu essa caixa pra colocar o quê? A gente foi ver se ela tava precisando de cera, mas a gente viu aqui que essa cera aqui ainda tá... Então vamos dizer que você veio fazer uma revisão. Ah, exatamente. Você chama de revisão. Chama de revisão? É. Você veio fazer uma revisão no coisa? Isso, isso. Entendeu? A gente viu aqui que ela ainda tá puxando a cera. Então a gente tem necessidade de a gente colocar uma cera. E quanto... Quanto... Quanto dia você faz revisão? Bom, em revisão a gente faz geralmente em uma semana. Uma semana? É. Sete dias. Aí como... Não, não precisa. Aí quando... O chame já tá um pouquinho... Não tá... Quando tá... Muita pegada. Quando uma cera dessa tá cheia de mel, aí você tira e coloca outra? Bom, não coloca outra. Quando tem muito acesso, né? Quando tem muito acesso. Se a gente tiver esse, esse daqui que é o último, a gente considera o último e o primeiro. Certo. Aqui é mel e mel. Certo. E esse vai ficar. Mas se a gente tiver aqui, a gente olhar uma caixa aqui e abrir uma caixa. Se tiver mais de dois quadros de mel, três quadros, vamos supor que tem três quadros aqui, eu ia tirar aqui um quadro. Outro quadro. Certo. Só dois, que é o normal, né? E o centralizado delas seria só cria, que é o normal de um chame. Que abelha é essa? Que é a abelha africanizada. Essa é a africa? É. É uma mistura de europeia com africana. Esse mel dele é bem procurado? É bem procurado. Bem procurado? Bem procurado. Legal. Tá vendo aí, galera? Vamos fechar essa caixa aqui. Vamos cortar outra? Para outra. Para outra caixa. É. E para ela se acalmar aí, quanto tempo ela se acalmar aí, já que mexeu? Um chame desse aqui que já é calmo, né? O negócio de 10 minutos já está de boa já. Já fechou, agora 10 minutos ela está quieta. Já. Agora um mais elevado, né? Demora mais um pouco. Vamos supor que demora umas meia hora aí, para ele ficar mais calmo. O que tem ali aí? A gente depende do que está dentro do chame. O chame está mais agressivo, né? Um mais defensivo. E por aí vai. Não precisa ser meu caixa. Tá mais forte. Segunda caixa, tá vendo aí? Essa é a segunda caixa. Basicamente ela está completa. Mas, porém, já vi aqui que tem um quadro de cera que ela ainda está trabalhando. Uma cera nova. A gente chama de lâmina de cera. Lâmina de cera. É, quando está assim, né? Ahn. Aí vamos ter que colocar em outra área. Por exemplo, vamos colocar nesse lado do chame. Aí você muda. Você muda por quê? Porque, geralmente, quando ela não puxa de um lado, ela puxa do outro. Isso já é normal, já. Não me chamam de fazer isso. Ahn. Não, mostra isso aqui, ó. Escura aqui, vamos fazer. Vamos mostrar isso aqui. Essa parece que está mais calma do que a primeira caixa. Não. Tá não? Olha. Rainheira. Cheia de realheira. Ou seja, uma, duas, três. Cheia de... Cheia de realheira. Cheia de rainha. Isso, vamos supor que é rainha, é. Que, na verdade, é rainha, né? Mas, assim, quando está assim, a gente chama de realheira. Realheira. É. Porque, esse daqui, ainda vai fechar, alguns vão fechar, mais ou menos daqui uma semana, nove dias, já está, já está, ela já, já vai nascer, já. Já vai nascer. Só que não é só. Quantos dias para tirar aí, o mel daí? Bom, aqui, como aqui está sem realheira, a gente ainda não tem previsão de colher mel aqui dessa caixa. Tá sem o quê? Tá sem previsão de colher mel, porque está sem melgueira. Melgueira? O que é melgueira? Melgueira é outro suporte que fica aqui em cima, na parte de cima. Certo. Que é só para mel. Onde ela está com mel. Aham. Mas, no caso, esse se chama aqui ainda, né? Por conta, não é? E como você viu aqui, essa razão realheira aqui, significa que esse se chama aqui, está off. Off é porque está sem rainha, né? Ela está sem a rainha. Isso, está sem rainha. Deixa eu ver como é que é esse aqui. Está sem rainha, se chama. Essa casa aqui já está bem feita, né? Não, essa aqui está bem feita já. Antes de marcar de quadro, né? A casa, no modo geral, é a caixa. Isso é um quadro. Isso. Ela já, daqui, ela virou isso aqui. Isso. Ela puxou, ela puxou. Exatamente. Ela puxou todinha. Ou seja, aqui é um quadro mais antigo, né? Um quadro mais antigo. Mais trabalhado. Ela aqui já puxou. Esse aí está mais cheio? Está mais cheio já. Aqui é só cria. Cria fechada. E aqui é só mel. Mel. Bem claro. Mel de casaco. Está vendo agora? Estou vendo essa florada. E aqui é o mel mais aberto, que a gente chama de mel verde. Quando está aberto. Fechou, já está aberto lá. E quando ele estiver pronto para tirar, ele tem que estar aqui, assim. Isso. Tem que estar nesse ponto aqui, ó. Tem que estar nesse ponto. Então, quando ela fechar todinho ele, desse jeito, ele está pronto para tirar. Está pronto para tirar. Agora eu entendi. Está vendo aí, gente? Fantástico o trabalho desses meninos aqui, ó. O trabalho desses meninos aqui é que é o galego. Ali é o... Lourinho. Lourinho. E o... Carlos. E o Carlos. Muito bom. Trabalhos que ele faz. Qual que é o galego vai fazer, gente? Não, para dar um pausa. Eu pensei que você ia... Dá um pausa. O copse é o quê? O copse... Vai, tira. 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 Tá gravando. E outra, Marcelo. Para a abelha produzir próprio também, tem uma técnica que a gente está usando. Está dando certo. Para ela produzir os propse. Para ela produzir os propse. Para que ela produza o propse, tem que ficar um quadro de mel aqui, desse lado aqui, para ela produzir isso aqui, galera. Olha. O copse é solido. Olha. Esse aqui é o propse, que já foi colhido. Aí você vai fazer o quê com esse propse? Bom, aí a gente vai vender para o... Conhecido como Mário Carreiro. Você vai vender para o empresário, conhecido como Mário Carreiro. Isso. Ele sempre lhe compra? Sempre está comprando, é. Ele sempre lhe compra? Isso. Sempre está comprando. E o quê que ele faz com esse propse? Ele já vai por aí, lá na máquina, lá na área, começar, né? É feito o remédio com ele? É feito o remédio, é. Faz o remédio. Não, o remédio ele só vai só, na verdade, extrair e deixar de forma líquida, mas pronto para, vamos chamar de consumo, né? Certo. Pronto para o consumo. Pronto para você usar. Aham. Aí lá, ele faz isso aí na máquina. Entendi. Na usina de propse. Usina de? De propse. De propse. Carlos. Está vendo aí, gente? Olha. E aí, quer trocar lá? Olha. Chega aí. Estou roubada de propse. Estou aqui, eu vou fechar o limpo. Vai, vai. Vai lá. Vamos fechar essa outra caixa agora. Aqui está uma. Olha, Marcelo. Olha o barco aqui. Galera. Vai colher. Olha para aí, gente. Como é que essa caixa aqui está? Lacrada de propse. Olha. Olha só a bancada. Cheia. Olha o outro lado. Olha. Olha para aí, galera. Nessa outra caixa aqui. Gente. As caixas estão cheias de propse. Colheu, Nourinho. E é muito bom para elas e para eles também. Olha aqui, gente. Como está fechado ali o propse. Olha. Como o Carlos falou, o propse é extraído e ele vende para um empresário. que esse empresário faz desse propse, o extrato. Ele faz o extrato, o extrato, ele usa o extrato para remédio, para tudo, gente. E como ele falou, isso aqui está usando até para combater o câncer, esse propse aqui. Olha lá, ele tirando. Vamos ver, galera. Olha. Olha. Ele aqui, tirando aqui. Olha para aqui. Olha o que ele estava fazendo aí. Olha. É isso aqui que se chama propse. Pô, bota a fumaça que a minha cabeça está doendo aqui. Vou levar uma mordida, foi. Bota a fumaça. Não, mas estava, porque estava ao lado. Tem que tacar picada da gota, bicho. Gente, levei uma picada aqui da abelha, cara. Você vai fumar agora aqui? É. A minha cabeça está doendo por caramba. Olha. Galera. Aqui é uma caixa preparada para aqui. Produzir propse. Vem aqui. Produzir? Propse. Propse é o meu. Não, propse é o próprio. Propse é a mesinha para pegar do... Vamos vermelho. Vamos vermelho aqui. Certo. Já que eu posso me ambedar na alagoa. Olha esse coisa vermelho aí. Isso. Chamado rabo de bugio. Rabo de? De bugio. Rabo de bugio. É. Isso se chama propse. Propse vermelho é de alagoa. Certo. Aí esse prop serve para quê? Bom, serve para várias coisas. Cotecão, essas coisas, né? Certo. Serve para coisas, né? Que hoje em dia o método está usando. Até o método está usando essa resina dele. Que ele já usa na forma, é... Já não era. Já extraída já. Eu levei uma picada na abelha aqui que está ardendo por caramba em minha cabeça, cara. E aqui, como está com um pouco mais de excesso de mel, vou ter que tirar, pelo menos uns dois ou quatro quadros de mel. Você vai ter que tirar. Gente, olha por aí, cara. Olha com tanta abelha. Olha com tanta abelha. Cara, vou confessar a vocês que a minha cabeça está doendo. Levei uma picada na cabeça aqui e olha que eu estou com a roupa. Levei uma picada na cabeça aqui, gente. E a minha cabeça está doendo por caramba, olha que é a abelha. Olha que é a abelha. Olha que é a abelha. Eu vou dizer a vocês, cara. Estou com medo dela me picar o meu nariz, porque o meu nariz fica bem próximo da capela. Nessa capela aqui, do galego aí. A roupa do galego parece que é mais afastada do que a minha. A minha é mais próxima. Ele já me deu essa para me levar uma picada. Ele já me deu essa para me levar uma picada. Olha outra ali com o meu afastado. Deixa eu falar para vocês. Eu trabalhava com esse galeto aí. Olha, olha, essa roupa aqui é por novato, né? Essa roupa aqui é por novato, né? Essa roupa ali é aquela. Ela cola muito perto. Isso é para saber que a abelha não é brincadeira. Você levou uma picada. Você gostou? Não. Olha, está vendo? Esse já leu. Ô, Marcelo. Marcelo. Esse já leu que era meu. O ele eu levei tanta... Picada. Na ureia, que ele é muito justo. Aí eu fiquei com esse agora. Cagota, gente. Cara, levei uma picada aqui na cabeça. Foi na cabeça, gente. Na cabeça. Está doendo até agora. Está doendo. Tem esse na picada que eu levei de vontade de tirar até a roupa. Agora que deu vontade de tirar. Está doido, irmão. Olha só, aqui já está pronto já. Quando eu fui aqui, tinha muito mel. Certo. Eu tirei. Porque quando ela fica muito cheia, preenche muito de mel aqui. Aí você só fez trocar aquelas telas que se chama de? Quadro. Quadro. Isso. Você tirou as telas cheias de mel. Aqui a gente deixa aqui nove quadros. O quadrão são dez. Certo. Aqui na posição do quadro, tem que deixar não no quadro. Para deixar muito espaço. Não sei. Se você não, você vai ter espaço. Se eu juntar aqui para lá. Desse de novo. Vai ficar uma vez que eu vou colocar o quadro. Entendem? Mas porém a própria, não como está aqui. Ela vai escolar no quadro. Aí não é igual no quadro. A própria escolar no quadro. Aí não presta. O desse quadro é aqui em cima. A mocha com a espátula. Aí o que é coisa aí? O propis. E aqui é o propis. A propis é esse coisa vermelho. Isso aqui. Isso aí é o propis. É, o propis vermelho de agosto. Está vendo aí, gente? Esse aqui é o propis. Olha para a fina alunância. Olha para aí. Olha para aí. A caixa como é que está. Cheia. Topada. De abelha. Olha. Está vendo aí, gente? Topada de abelha. E as abelhas ficam assim. Na minha luva. No meu braço. Olha para aí, galera. Como está aqui de abelha. Para vocês verem aí. Vamos dar uma olhada agora nessa outra. Palmeia. Vamos dar uma olhada nessa outra caixa aqui. Vamos dar uma olhada aqui no propis aqui. Vai aí. Vai começar a colher. Cara, olha o propis aqui. Olha, gente. Isso aqui é o propis. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada aí. Olha o dengue. Isso aqui é o propis. Isso aqui, olha. Isso aqui é o propis. Obrigado.